Música Deputado João Luiz pede intervenção nacional mediante a cobrança abusiva nos serviços de transportes aquaviários no Amazonas. A chamada taxa de pouca água está na mira da Assembleia Legislativa do Ministério Público do Amazonas e de outros órgãos estaduais. Cobrada por transportadoras de carga em contêineres, a taxa, que varia de R$ 27 mil a R$ 32 mil, foi anunciada em decorrência da chegada da seca severa nos rios amazônicos, que deve afetar o transporte de mercadorias. Além do caso já estar sob investigação do MP, essa cobrança foi apresentada oficialmente pelo deputado estadual João Luiz ao diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral, na Secretaria Nacional do Consumidor em Brasília. O parlamentar solicitou uma intervenção nacional para inibir essa prática e o Ministério Público aguarda um posicionamento de duas empresas notificadas. E aí E aí Vamos lá.